Alô! Bom dia! É o Wander! Seguinte, vou comer uma macarbonada lá em casa hoje. É, um bom vinho chileno. Pô, Lutia, tá sempre ocupada. Pô, qual é uma macarbonada daquelas que tu gosta? Pô, vamos lá! Ah, como não pode? Pô, é sempre assim! Eu ligo, deixo o recado. Ela tá sempre no seu ateliê. Eu em casa copando o saco. Sem mais nada pra fazer. Ela é muito ocupada, com licença apareçada. Ela é muito ocupada, é uma mulher ocupada. Ela é muito ocupada, com licença apareçada. É uma mulher ocupada. É uma mulher ocupada. Ela é muito ocupada. Ela é externa e competente. Eu não resisto ao seu calor. É tão bonita e inteligente. Eu chego todo o meu amor. Ela é muito ocupada, com licença apareçada. Quando eu a tenho nos meus braços, esqueço todos os meus problemas. Ela é muito ocupada. Ela é muito ocupada, com licença apareçada. Ela é muito ocupada. É uma mulher ocupada. Ela é muito ocupada, com licença, com licença apareçada. Música Salarina da Lucía Transcrição e Legendas Pedro Negri